O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Eu deixei chorando a minha mãe 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 Amém. Amém. A segunda vez, para quem não entendeu que ficou, ele cantou em Guarani. Justamente. Que é a língua lá do Paraguai. Segundo idioma do Paraguai. Entendeu? Entendi perfeitamente. Não o que ele disse. O Guarani você não entendeu. Como é o nome da música em Guarani? A rei de Aronguare Xeroga. Entendeu? A tradução é no dia em que saí de casa. Fala, Caio Mesquita. Dominique, a música de hoje te ofereceu alguns outros desafios vocais e melódicos que, na apresentação anterior, você não teve. E aí, hoje, algumas questões ficaram mais evidentes. Continuo mantendo minha opinião, meu posicionamento, que você canta bem, tem um timbre bonito. Mas, hoje, ficou mais claro que alguns ajustes se fazem necessários. Tanto na parte de execução melódica, mas, principalmente, um outro detalhe que me preocupou muito, que foi essa arranhada que você dá nas notas mais altas. É preciso dar uma checada nisso. Isso não vai te prejudicar futuramente. Porque, em alguns momentos, percebi uma compressão ali. Isso pode ser prejudicial de alguma maneira. Você, obviamente, vai estudar e aprender outras formas de fazer isso sem que seja prejudicial à sua saúde vocal, para que você se mantenha sempre pleno em relação a isso. E, junto a essa questão, esse recurso, em alguns momentos, acaba sendo um ponto de apoio para você nas notas mais altas. Você não executa a melodia das notas mais altas de maneira limpa. Você não vai de voz ativa. Você dá essa arranhadinha, faz ali uma... Quase que seria uma voz mista, não no registro passivo, mas, sim, nessa arranhada que você dá. Então, é muito mais uma preocupação com a sua saúde do que, necessariamente, um erro técnico. Acho que isso pode acontecer, desde que não seja prejudicial, mas, em alguns momentos pontuais, é importante que você também execute a melodia de maneira mais limpa e clara. Eu percebi que, em alguns momentos, você evita um pouco fazer isso, porque você tem um ponto de segurança já fazendo isso. O que, obviamente, não tira o seu talento e a sua boa apresentação de hoje. Parabéns. Muito obrigada. Tânia Amara. Domenique, tudo bem? Tudo. Seguinte, eu estava pensando muito no que o Caio falou, e é isso. A entrada, você já entrou, que a gente meio que deu um trancozinho, porque você demorou a pegar a nota inicial. E essa coisa do drive, para mim... Eu não sei a linguagem técnica, assim como o Caio, mas, para mim, eu vejo como um drive. Ficou o tempo inteiro. E essa música é uma declaração para uma mãe. Ela tem que ter essa doçura. Como é que você fala com a sua mãe? Ela fala... Não dá para falar com a mãe assim, né? Fica de castigo. Então, essa interpretação e a dinâmica da música tem que ser pensada... Concordo com o Caio pela sua saúde vocal, mas também porque ficou repetitivo. E essa música, a história que ela conta, quando você vai cantar uma música, você pega aquela história e faz dela algo para emocionar as pessoas. Para mim, porque eu sou muito dos sentimentos, das emoções, não me emocionou porque foi muito drive que você colocou. Ficou em todas as frases. E isso tem que ser mais limpo, mais doce, mais suave. Porque você é doce. Seu sorriso, seu semblante, você é leve. Então, traz isso para a sua interpretação também. E cuidado com a afinação. Mas a gente ama você, já. Eu acabei de te ver semana passada, e hoje eu estou encantada. Porque, realmente, você tem muito talento. Parabéns. Flórvia Noronha. Oi, Brasil. Oi, Dominique. Tudo bem, Dominique? Tudo. E você? Melhor agora. Está se sentindo melhor agora na sua segunda apresentação? Sim, claro. Olha, você está em casa, desde a sua primeira apresentação, tranquilo aqui, voando nesse palco. Ainda bem que eu te vi cantando português. Eu pedi para você cantar português agora. Aí eu falei, gente, não estou entendendo nada. Eu não sabia que era guaraninho. Eu fiquei, tipo, boiando aqui. Eu estava falando japonês. Eu falei, o que ele está falando aí? Eu falei, o que é isso, gente? Será que ele está falando errado? Aí, graças a Deus, o seu Raul explicou para a gente que você fala Guarani. Você é um poliglota, então. Você fala espanhol, português e guarani. Português e guarani. Que legal. Palmas para ele, um poliglota. Super ponto positivo para você. Achei sua adicção no português super boa. A projeção de voz muito boa. Obrigada. Concordo com os meus amigos. Porque quando você coloca esse drivezinho, que eu também chamo de drivezinho, a Tania que até anotei aqui, você, ao tempo todo, não dá o dinamismo na música. A música tem que sentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tira. E aí você dá essa interpretação para a música que ela precisa, entendeu? Mas eu achei você muito bom. Achei a sua cara, essa música, uma bela escolha. Muito linda. Apesar que eu não entendi metade dela. Mas foi lindo. Parabéns. Pode sentar.